Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. O patrão Rafael tirou a própria vida por culpa de uma mulher. Para esclarecer a morte do irmão, Jerônimo só tem uma pista. Encontramos isso aqui no quarto do patrão. A busca pela verdade vai despertar o desejo de vingança. Eu preciso descobrir tudo, absolutamente tudo sobre essa mulher. Nesta quarta, seis e quinze da tarde, Quando Me Apaixono. Tchau.